o pessoal trazer uma vou trazer um detalhamento de uma viga para vocês aqui ó pessoal tá montando aqui essa viga aqui ela tem olha o máximo 10 aqui só que ela tem uma inércia aqui ó 65 então antes de nós começarmos em sendo o dedo no like aí e não deixam de se inscrever no canal engenharia na prática não com certeza ela deve ter uma limitação aqui nessa parte aqui por distância talvez e aí o engenheiro aqui provavelmente aumentou a inércia dela só que para você entender essa viga muito fina aqui né ela vai precisar de uma armadura na lateral chamada armadura de pele para combater justamente os esforços de torção ok porque dependendo da situação que ela sofrer aqui ó ela vai sofrer uma torção por ser muito fina né então aí o pessoal com certeza eles vão montar as barras aqui ó eles vão montar as barras aqui ó eles vão montar as barras na lateral que é a armadura de pele para combater com certeza esforço de torção agora o pessoal vai virar a viga aqui ó mas vão virar para montar o tamanho dela pessoal e agora vai separar ó vai separar as barras vai distribuir as barras alinhar elas ou seja essas barras aqui só você entender elas vão repito combater justamente os esforços aí de torção que essa vida vai ter ela é muito fina olha só é muito fina aqui ó ok é uma viga mais de 65 centímetros tem o restante das outras barras ele vai colocar ó eu tô mostrando para você tá vendo essas barras aqui ele vai colocar pelo projeto que eu vi são 10 três barras aqui de armadura de pele justamente para combater esse esforço de torção que ela vai sofrer por ser muito fina aqui é isso aí pessoal que a letra saya então eu dou um e aí você